Que? Isto é flow 212, boys E o hover, rulo o som Escuta, não vale a pena negar Sei que tu vais cadassar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine 212 no som DJ Tom também está cá Mr. Eman, Rosty, fake nos beats Gostava de acreditar Valsos e mostrasemos logo um hit Música Isto é flow 212, ficamos com o ouro Vocês chegam com o bronze Escuta, não vale a pena negar Sei que tu vais cadassar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine 212 no som 212 no som DJ Tom também está cá Putz oẩnzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz arkadaşlar 相 Idosa no som, DJ Tom também está cá Mr. Eman, Rusty feito nos beats Gostava de acreditar, valsos e moos Trazemos logo um hit Gostava de acreditar Gostava de acreditar